Música Antes de mais nada, peço que você se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe, isso vai ajudar o nosso canal a crescer E vamos lá para o vídeo, sem mais enrolação Vamos lá, Gol Fiosca 003, iniciando o procedimento Ela pediu para eu informar na final estabilizado Então vou dar uma controlada aqui na mistura Enriquecer um pouquinho, como a gente já está um pouco baixo Para o Gol Fiosca 004 tem que estar a 4,600 Essa é a nossa descida aqui, 500 pés, de razão de descida Quando você inicia o procedimento, 500, 600 pés, tá? Essa é a aeronave Anápolis, bom dia, Papatango, Whisky, Serra, Romeu Estrobo and Beacon, off Tente, quanto a do radar na sua decolagem, sob condições visuais, doa de Trindade, sub inicialmente a 4500 pés 4,500, Trindade, Romeu Reduzindo a potência Tráfego, duas horas a duas milhas, como o norte agora no circuito das colinhas Altitude Controle, o hotel Serra Charlie está aviçando o anápolis Tente, aguarde Isso é o procedimento? Com o tráfego no circuito das colinhas? Mistura rica, tá pessoal? Tá na minha posição de duas horas agora Para você diminuir a sua carga de trabalho Você já prepara Um pouco antes A sua O seu pouso Então o checklist está aqui para isso Então eu passei o Golf Oscar 003 Vou iniciar no Já já eu passo o Golf Oscar 004 A 4.600 pés Em caso de uma Missed Approach Ou uma Aproximação perdida Subir para o 060 6.000 pés Ou no 4.0 Que é a mesma da nossa aproximação E fazer uma espera no Golf Oscar 008 Aqui está tudo em inglês Nas cartas de Epson Eu só estou Algumas coisas eu estou traduzindo para vocês Entenderem Então eu vou passar no Golf Oscar 004 Quando eu estiver estabilizado Eu tomo para ela Para o controle Anápolis ou Liméco Romeu Estabilizado no Golf Oscar 004 Papá Romeu Liméco Romeu Chame Itorri Goiânia 1-1-8-7 1-1-8-7 Chique grato Bom dia Liméco Romeu Vitor decolado aos 3-0 Chame controle Anápolis 1-2-9-4-5 Fiosca 004 Agora nós vamos descer para 4.080 pés Torri Goiânia Bom dia Papá Romeu Liméco Romeu Transfere Passou o Golf Oscar 004 Liméco Romeu Pouso autorizado Pista no 4-0-0-7-0-7-9 Ajustou o altímetro no 0 ou no 8 Pouso autorizado Pouso autorizado no 0 ou no 8 Ciente ajustado liméco Romeu Grato Golf flaps Open A gente vai passar no Golf Oscar 006 Já já A pista já ta na finalzinha Ela já ta no nosso visual Há muito tempo O avião está fazendo tudo aqui sozinho, vocês estão acompanhando, né? Então vamos lá, velocidade já para o trem de pouso, a gente desce, as luzes gear down, as três luzes verdes, vamos continuar nossa descida aqui para 2.900 pés. Agora a gente vai dar uma potência, a altitude. Passou o gosto, ficou fiosca, zero zero meio, eu nem me comeu, eu já estava. Vou ficar mais concentrado no pouso. Vou ficar mais concentrado no pouso. Vou falar um pouco menos. Então, a 2.900 pés eu arremeteria, eu arremeto se eu não ver a pista. E aqui eu tiro do piloto automático, Aero pilot. Matou visual. Vou prosseguir com o pouso tranquilamente. Confirmo tudo de novo, eu tenho essa mania. Tudo ok. Mas, não quer demais. Mas, não quer demais. Outro e sentiões. Outro e sentiões. Passou. Verso. Verso. No. I sentiões. O primeiro é com o ônibus no solo. Rádio 4432, autorizado a linha em matéria, Capitano 4. E-mail com o ônibus no solo, 3.5, livre pista, taxa fechada, livrar solo, 217. Criante, livra na Charlie, 217 ao livrar ali e-mail com o meu. 217, a gente já bota no segundo rádio aqui. Solo, Goiana, bom dia, Papa Romeo, Lima Eco Romeo, livrou na Charlie. Lima Eco Romeo confirmando o estacionamento. Vanguarda, vai pro Vanguarda Quick. Já está autorizado o cruzamento da Alfa, segue até a Quick na escuta. Cruzamento da Alfa até a Quick na sua escuta. Então a gente desliga. Luz de pulso. Drobo lights e... Beacon. Beacon fica ligada, né? E a nave a gente desliga também, a navegação. Flaps. Retirei após o pulso. O flaps on. Verifico aqui se não tem ninguém atravessando, mas como ele já me autorizou, está tranquilo. Aqui, pessoal, já... Altímetro. Eu não, corrigindo o... O transponder stand-by. Chegamos na oficina. Goiânia, aqui na Quick. Aviação. De novo. Pegaool. 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 Teva da pe dissuade. Pend枯. Ola. Pegaool. Após Ségo. ž Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma